Manteiga de cacau, líquor de cacau, açúcar e leite em pó. Esta é a matéria-prima que juntas formam o chocolate. Mas não pense que é fácil produzir a guloseima. Tem massa que chega a bater por até 72 horas, para que a mistura fique totalmente homogênea. Esse chocolate passa por um processo que a gente chama de temperagem, que vai garantir não só o padrão daquele crack que faz, aquele brilho que o chocolate ganha, da maciez que ele fica no fundo. Vai garantir todas essas características, como também a facilidade de você moldar esse produto ou manipular industrialmente esse produto. Depois de passar por um minucioso processo de fabricação, o chocolate é moldado e embalado. As particularidades dos sabores e das embalagens fazem do chocolate cada vez mais atraente. Por este motivo também, o Brasil já se tornou o quarto maior consumidor de chocolate do mundo. Perde apenas para os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes. Mas não por acaso. Nesta fábrica, a produção será 59% maior do que no último ano. Sinal de que os brasileiros consomem cada vez mais. E este consumo, muitas vezes, é alavancado pelas novidades que impressionam. Nesta fábrica, são mais de mil funcionários, 450 deles trabalhando na linha Páscoa. A grande novidade deste ano é o ovo que vem na embalagem de veludo, cravejado de cristais esvarovski. São 85 anos, nós estamos comemorando este ano. E aí nós temos um ovo comemorativo, que é um ovo de um quilo, com todos os bombons tradicionais que nós temos, e dentro de uma embalagem com cristais esvarovski. Além disso, outras novidades, com brinquedos, com headphones, além dos clássicos, que esses são realmente imbatíveis. A gente consegue reunir quatro clássicos no mesmo ovo. E acho que isso é realmente um diferencial importante. E a diversidade não para por aí. Tem chocolate que vem dentro de uma embalagem bastante inusitada. A casca de ovo natural. Tem galinha de louça cheia de ovos, cenoura, chocolate que estala, que gela a boca. E outros bem brasileiros, como o pé de moleque e a paçoca. Mas tão importante quanto caprichar no sabor e na apresentação, é aproveitar o momento. Esta não é só a melhor época para os fabricantes de chocolates faturarem. Neste período, surgem oportunidades de trabalho e renda no comércio, no transporte e, é claro, na linha de produção. Quando a gente olha o negócio Páscoa, ele representa para a indústria hoje algo como 30% do faturamento do negócio, que é bastante expressivo. Isso é o mundo do chocolate, não é só para a gente aqui. O que é interessante nesse processo todo é que o evento Páscoa, ele traz também uma questão econômica na cidade, na região. Porque aí aumenta muito o número de contratações. Desde o mês de novembro, os funcionários trabalham em ritmo acelerado durante os três turnos, para garantir que as 600 toneladas de chocolate se transformem na linha Páscoa, composta por 124 produtos. A Aline ficou desempregada por quase um ano. Entrou como temporária e garantiu a vaga como efetiva. A recém-contratada comemora. Para mim foi muito bom, porque eu nem esperava trabalhar aqui. E conseguir efetivar, para mim foi melhor ainda. E a Aline não está sozinha. A Elaine, que já é efetiva na fábrica, além de gostar do que faz, gosta e muito da matéria-prima que trabalha. Com isto, o inútil ao agradável. Adoro chocolate. E como é que é trabalhar com chocolate? Olha, primeiramente, é uma tentação trabalhar com chocolate. Você fica olhando assim o chocolate, cada modelinho e tal. É irresistível você comer e tal, mas é gostoso, adoro trabalhar. E como é que é trabalhar nesse período que está preparando, antecedendo a Páscoa? Olha, é muito corrido. A gente é muito cobrado, fica na correria de fazer laço, embrulhar, tudo. Mas é gostoso trabalhar. Então, vamos lá. E aí, vamos lá.